e fala pessoal não deu para filmar e o comecinho mesmo da obra mas eu vou mostrar para vocês aqui o que já foi feito tá é o telhado aqui do portão como vocês podem ver já foi colocado a laje já bateu a laje aquela cinta ali ó a primeira coisa que foi feita tá colocamos a cinta foi colocado ontem a laje e ontem mesmo foi batida a laje tá encheu de concreto agora tá começando aí o madeiramento aí para poder botar as telhas vou mostrar de fora para você ver como é que ficou tá ficando aí pessoal vocês podem ver aí ó a laje já no lugar essa cinta onde está a madeira ainda não tirou a madeira da cinta mas já está colocando aí o madeiramento aí para formar o telhado vou puxar aqui de ladinho para vocês verem é isso aí ó esse jeito tá ficando conforme for terminando aí eu vou fazendo outros vídeos para vocês verem vou subir em cima ali para mostrar de cima como é que que tá dá um distanciado aqui para vocês verem esse aí é o formato vou subir em cima ele botar uma escada para vocês verem como é que ver do alto aí como é que tá ficando aí ó a lajezinha ali um local da luz né aqui é a cinta ainda que tá formada desformada desformar assim que secar legal ainda tem dois dias né vou botar a escada aqui para poder subir ali para vocês verem o trabalho melhor demais mais perto né vou botar aqui vou botar aqui direitinho não vou editar não está bem natural para subir aqui o trabalho está ficando assim ó uma agenzinha batidinha aqui a frente de casa é isso aí ó começou o madeiramento e mais para frente eu mostro para vocês aí mais um pouco do trabalho aí valeu é isso tá ficando top valeu